fala pessoal do youtube beleza pessoal pessoal trazer um videozinho aqui pra vocês esse vídeo eu quero mostrar como identificar quando o led da moto e queima pessoal tá bom o biodozinho o led fica ali na frente no farol tá bom pessoal e um videozinho rápido pessoal só explicando mesmo como identificar se o led tá queimado não tá queimado porque muitas das vezes pode ser também a parte elétrica né que não tá boa pode ser a chave de luz e não tá acendendo o pessoal led mas no caso desse aqui eu vou mostrar pra vocês fazer o diagnóstico e ver se está queimado ou não tá bom pessoal é a gente pode estar fazendo esse diagnóstico pessoal pelo a gente pega ele e pode estar até sentido o cheiro pessoas ele tem um cheiro de queimado tá bom esse aqui pessoal esse aqui é um led tá bom é novo e esse aqui é um led que está queimado é bom uma forma de saber também pessoal é a gente pode olhar diretamente nos led só esse aqui é o o led bom pessoal né esses três pontinhos amarelos aí ó né esse aqui tá bom viu só o outro que tá queimado então ele aparece pessoal torrou aqui ó a gente vê esses pontinhos aí né o led tá torrado pessoal outra coisa também pode acontecer pessoal essa bobina aqui ó ela queimar tá bom então tudo isso aí é sintoma aí do led queimado pessoal então não dá mais para recuperar a gente trocar por um novo aqui ó do outro lado também queimado também então ele quando é novo ele é assim amarelinho beleza então pessoal a dica de hoje aí tá bom vocês gostaram se foi de alguma ajuda para vocês pode estar se inscrevendo no canal tá beleza agradeço desde já pessoal os inscritos aí viu valeu pessoal vocês são demais um abraço aí do mar da oficina valeu pessoal